Galera, quem chega a 5.500 aqui, Doutor Cuento vs. Marcon de Poço Verde Jogo de bolinho, nas pauleiras, nas pauleiras, nos pau, né? Jogo tá rasgado em Poço Verde, galera Quem chega a 5.500 leva a 5.500 500, quem chega a 5.000 Defendeu mal, Doutor Cuento 1x0 Marcon, Doutor Cuento defendeu mal Foi na mesma hora, os dois jogos, tem que gravar um dos dois Vem não, vem não Aqui só assiste quem gosta de sinuca Galera, deixa o like, jogão aí Doutor Cuento sendo atendido aqui no bolinho aqui em Poço Verde Eu tenho 100 reais, agora eu não dei 1x0 Marcon Tá expirando Você acha que tá aqui? Você acha que tá aqui? O que é isso? Pene licença aqui, cara 5.500, vamos dobrar 5.500 O que é que é isso? O que é que é isso? 5 a 9 A 9 A 9 A 3 é uma bomba, mas não caiu Isso aí É isso, passou a bola Não estou entendendo nada Marconi passou a bola 6 Enfiada Vamos para o jogo Matar o 9 está trancado Passou a 9 Boa Descorreu para bem próximo da boca ali Marconi defendeu Marconi defendeu mal Esse é o balão 10 para o 3 Está boa, dá para cair A mesadura é essa? É isso Defendeu galera Defendeu, mas O menino de posto verde é meio usado Costumei atirar nessas bolas Ele costuma atirar nessas bolas Tomou precaução Preferiu defender É Vai, vai O canal continua com arco Se inscreva lá O menino de posto verde é usado Aqui bola 3 Linda bola 3 2 a 0 Marconi posto verde Se vacilar ele mete mesmo E a bola está afastando Aqui o moleque 2 a 0 Está afastando Ele mete mesmo Linda bola O documento matou uma bola Oi Matou Pegou o 3 enfiado no meio Vamos ver se ele mete esse 13 Vamos ver Onde é que ele deixa o balão Para preparar o 5 Ei Não deu conta de matar o 13 Ele deixou o 13 enfiado É só meter o 3 Segura no bolão aí Vamos fazer o bolão correr E voltar para aí Pode deixar comigo, meu parceiro Olha que bola 13 Pegou o 5 Errou a bola no canto A bola caiu no meio E saiu de dentro Boa com o espio O doutor Cueto não está dando conta De meter as bolas Está tendo as oportunidades E não está aproveitando Mas foi no corte Arriscadíssimo Primeira vitória De doutor Cueto Arriscou o corte difícil Bola difícil Bola difícil No bolinho Você errar já sabe, né 2 a 1, galera 2 a 1, Marconte Quem chega a 5 Leva 500 Você que está acompanhando o jogo Deixa o like, hein Parou na bovinha Parou na bovinha Teve suicidando Jogo trancado, galera Você mete o 5 aí E trancou o jogo E aí deixou trancado Está cozido aí, galera Marcou o doinho Não costuma essas trancadas não E está fácil Não é uma trancada difícil de executar É roubado Marcou o doinho Normalmente não é essas quatro Temos um jogo, galera Um placar que seria de 3 a 1 Com esse suicídio estamos empatados 2 a 2 E é com emoção, galera É com o suicídio deles Com a adversária vez Cresce no jogo Jogo trancado Trancou e suicidou Jogo empatado Começamos agora, galera Quem bater 3 Primeiro vem Isso aí Está 2 a 2 o jogo Está na bolsa Está em cima dessa mesa aqui Agora, meu amigo Tranquilo É de graça, galera É de graça, galera É de graça, galera Mas o Dr. Peno está dando conta De acertar as bolas Está errando bolas bobas Quem erra menos vez Começamos o jogo Com muito erro Mas só está começando O jogo está 2 a 2 Vai comer maconha Vai comer maconha Vamos tomar conta do carro Vamos tomar conta do carro Vamos tomar conta do carro Pode mandar Pode matar Vamos tomar pueda Tudo isso Vai ganho quem mata o novo Galera Venha essa partida Quem mata a última E defendeu, péssimo Errou a defesa, Marconi Errou a defesa Doutor Cuento não desperdiça E passa na frente do jogo, galera 3x2, Doutor Cuento 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 Doutor Cuento